Estou na cidade de Mucuge, estamos aqui para o segundo festival de forró da Chapada em comemoração ao aniversário do grande forrozeiro Tajino Gondini. Gente, é com imenso prazer que a gente recebe todos vocês aqui no segundo festival de forró da Chapada e com a presença de Gleim Miguel dando aulas de sanfona, de forró lá na Pina Moura, esse semestre da sanfona aqui do lado de Campina Grande. A gente vai ter também aulas de Zabuma e Triângulo de PH Lucas, que vai dar aulas de Zabuma e Triângulo amanhã. O meu conselho para todo mundo que está ouvindo o pessoal do Ando da Chapada, não durmam, não descansam. Durmam bem pouquinho, porque tem que aproveitar tudo que acontece aqui. Muito bom, estivemos aqui no ano passado. Foi excelente, só recordações boas, um lugar muito bonito, muita música boa, só forrozeiro de qualidade, uma culinária também muito boa aqui nesse lugar e só esperar que seja melhor ainda esse ano. doors. pr. m. s. M. 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 M.